Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa que é uma parceria entre a Carta Capital, o GGN do Luiz Nassif e o Fora da Política, não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. Esse programa aqui, que eu diria para você, que se fosse para começar hoje com a expressão, diria, haja coração. Faltam aí cinco dias, cinco dias. Parece que é a eleição, talvez a eleição mais importante desde o fim da ditadura. O Brasil vai tomar essa decisão. Uma semana, obviamente, também que já vai aí muito, muito animada. Nós tivemos esse episódio aí do Roberto de Ress, o nosso Billy the Kid, enfrentando a polícia. A nossa Thelma, sem Luiz, sozinho na sua jornada. Esse é um dos temas principais aqui. A gente também teve as pesquisas da semana. Teve agora essa nova tentativa do bolsonarismo de virar a mesa, de virar a página do assunto Roberto Jefferson, levando uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que o Lula teve lá cento e tantas inserções a mais em rádio. O ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a campanha do Bolsonaro provar que isso é verdade, senão vai ignorar a denúncia, mas é parte, vamos dizer assim, desse desespero de uma parte do Bolsonaro, que, de outro lado, tem recebido ainda uma quantidade de dinheiro colossal de apoiadores privados. Já passa de R$ 77 milhões a essa altura. a aposta do dinheiro na tentativa de manutenção do Bolsonaro na presidente da República e sua reeleição. E, obviamente, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui na mesa para o Cláudio Couto e depois para o Nassif é se essa reação do Roberto Jefferson, que foi atirar a granada, atirar contra os policiais, dois deles ficaram feridos, estão com estilhaços na cabeça e na barriga. O quanto isso afetou e afetará a campanha do Bolsonaro, o quanto isso foi um tiro no pé, mas antes eu só queria fazer dois registros rápidos aqui, se vocês me permitem. O primeiro, e que diz isso tudo, eu queria não deixar passar duas coisas. Primeiro, que diante do gesto heróico do padre Kelman, ele já se coloca assim como possível santo da Igreja Ortodoxa do Peru, vamos encaminhar a gratificação dele. E, segundo também, eu acho que é aquele policial federal que disse que estava fazendo um personagem a ser tão simpático com o Roberto Jefferson, também devia ser contratado pelas melhores polícias do mundo porque ele conseguiu enganar todo mundo. Ele disse que aquela simpatia toda com que ele tratava o Roberto Jefferson era um personagem que ele estava fazendo para induzi-lo a aceitar, a acatar a prisão. Mas foram esses dois pontos que eu queria ressaltar, Cláudio Couto, foi o tiro do pé e outra coisa, foi o maior tiro no pé da campanha do Bolsonaro até agora ou não? Olha, eu acho que tem vários tiros no pé, né? Um foi aquele, primeiro, bom dia para todo mundo aqui, né? Bom dia para você, Sérgio, bom dia, Nacife, bom dia para quem nos assiste. Entrar assim sem dizer bom dia é falta de educação. Parece até coisa dos bolsonaristas, mas vamos lá. Eu acho que tem vários tiros no pé que foram dados ao longo desse período. Um deles foi aquele do Paulo Guedes de revelar a intenção de acabar com a indexação do salário mínimo, que acabaria repercutindo não só no reajuste do salário mínimo, mas também por tabela no das aposentadorias. E acho que isso teve um efeito importante nessa reta final, pegou muita gente pelo bolso, enquanto o Bolsonaro tentava levar, e continua tentando levar a discussão para uma outra área, para essa área de costumes, para uma discussão muito focada na questão da luta do bem contra o mal em termos cosmológicos, né? Ou seja, uma luta espiritual, não é uma luta material e por aí vai. O material pegou. E o material pegou justamente por conta dessa questão da perda de poder aquisitivo potencialmente que pode vir pela frente. Aliás, esses dias, inclusive, eu vi uma coluna da Miriam Leitão chamando de que a perda, em termos reais, do salário mínimo ao longo do governo Bolsonaro foi de mil reais. Ou seja, é uma perda muito significativa. Então, não adianta o cara vir dizer agora que vai resolver tudo, que vai manter, porque o próprio Paulo Guedes disse que não. E o orçamento do ano que vem foi enviado para o Congresso prevendo mil e trezentos reais de salário mínimo. Então, enfim, acho que esse foi um tiro no pé. O outro, claro, foram esses vários tiros aí, tiro, porrada e bomba, do Roberto Jefferson, na recepção à Polícia Federal. Porque revela essa natureza inerentemente violenta do bolsonarismo. E não dá para o Bolsonaro agora tentar se desvincular. E eu vou dizer por quê. Bolsonaro disse várias vezes, repetiu várias vezes, que quer todo mundo armado. E ele diz que quer todo mundo armado porque ele diz, segundo a sua lógica confusa, que um povo armado jamais será escravizado. Por quê? Porque, segundo o Bolsonaro, poderá reagir contra ditadores que, por ventura, apareçam. Aliás, ele chegou a falar em um dado momento que poderiam reagir contra prefeitos e governadores que queriam tirar sua liberdade lá na pandemia. E ele chama o Alexandre de Moraes de ditador. Ué, e aí o ditador, segundo ele, o Alexandre de Moraes, mandou prender o Roberto Jefferson, ou seja, tirar sua liberdade, que já não era muita, porque ele estava em prisão domiciliar, mas tirá-la de vez, levando para regime fechado. E o Roberto Jefferson seguiu o conselho do Bolsonaro. Usou das armas contra um ditador para garantir a sua liberdade, claro, na interpretação bolsonarista da história. Então, esse ato do Roberto Jefferson, ele é completamente coerente com tudo aquilo que o Bolsonaro e o bolsonarismo preconizam. A única incoerência que apareceu aí foi a seguinte. Quando o Bolsonaro depois vem a público, chamar o Roberto Jefferson de bandido porque atirou na polícia. Ué, mas se as armas da mão do povo, para não ser escravizado por um ditador, não for para atirar nas autoridades policiais, vai atirar em quem? Ditador usa a polícia também. Então, o Roberto Jefferson simplesmente pôs em prática o plano bolsonarista de garantir o que eles entendem por liberdade. É, ali me pareceu que houve uma combinação nos últimos dias, que a gente pega o... O pessoal que acompanha essas redes bolsonaristas, aí a campanha contra o TSE estava no auge. Uma campanha pesada. Pega até os grupos. Eu tenho um sobrinho lá de posto de caudas, que a mulher é médica, faz parte de um grupo, e no grupo já está... Ou seja, estavam assulando todo mundo contra o TSE. O TSE é uma decorrência aí dessa tentativa de desmoralizar a ONU eletrônica. Como não conseguiram, fixam no TSE. E quando você pega o discurso que o Roberto Jefferson gravou antes de começar o tiroteio, é um discurso totalmente encaixado com a lógica do Bolsonaro. O fato de ter um ministro da Justiça à disposição... Então, não sei, a minha impressão é que houve um acerto entre o Roberto Jefferson e o gabinete do ódio para ele criar esse fato político. tanto que ele começa a convocar bolsonaristas que vão lá para a casa dele e tudo, mas eu não sei. A minha desconfiança... Quem é o Roberto Jefferson hoje? É um jeito que está, em termos de saúde, condenado. É um cara que perdeu o controle do partido político. É um cara que perdeu a família. Eu não descarto a possibilidade da tentativa dele de ter uma autoemolação, uma volta heróica. E também que a Polícia Federal foi profissional, aliás, excessivamente profissional, porque o negociador... Todo filme policial que você vê, o negociador vai direitinho com o cara, até o cara acalmar. imediatamente algema o cara, né? Deixa eu entrar aquele padre Fajuto. Lá o padre Fajuto vai buscar armas e tudo para entregar para a polícia. Agora, tem... Quer dizer, o Bolsonaro tentar se dissociar do Roberto Jefferson não... Não tem jeito, né? Não tem jeito. E é gozado que esse povo das armas... Outro dia eu publiquei no... A gente publiquei no GGN, coloquei no Twitter uma nota do Guardian dizendo que os traficantes estavam gostando do Bolsonaro por conta da facilidade de armas. Eu recebi mais de 150 ataques. 150 ataques... Você acha que traficante vai na Polícia Federal? Eles até hoje não sabem. Sabe, é evidente, que tem o laranja aí, que é fácil você fazer tudo isso. O laranja faz o trabalho. Pega aquele... Cada laranja pode pegar um... Um tanto de armas pesadas aí para alimentar um batalhão. e depois tem muitas saídas. Pode dizer que foi roubado ou pode até eventualmente ser indiciado, mas foi pago antecipadamente. Então, digamos... Agora, é interessante esse negócio do armamento quando a gente pega o início do governo Bolsonaro, os twitters do Olavo de Carvalho e do Eduardo Bolsonaro, falando isso que o Conto estava ressaltando aí, que é o povo amado que defende o governo. não são as forças armadas, enaltecendo a Venezuela. Eles falavam que a coisa errada da Venezuela é que é para a esquerda, mas o modelo nosso tem que ser aquele. Tem, tem twitters dele, não dá para esconder. A gente tem isso publicado na época lá. Vai ser interessante agora ver esses oficiais aí que vendilhões que deixaram de lado aí a história das funções constitucionais das forças armadas, monopólio da força, tudo para facilitar o jogo do Bolsonaro e troca aí de empregos. Vai ser interessante. Até eu tinha colocado na frase que quando o primeiro soldado fosse morto por um, por uma arma dessas aí, o exército não rastreando o armamento, não rastreando, rastreou 5, 10% do armamento, daí tinha que dar corte marcial para os generais que aceitaram isso. Porque teve um general digno no começo da história que não aceitou facilitar o licenciamento e foi afastado pelo Bolsonaro. E entrou alguém no seu lugar que aceitou. Agora, Nacívio, quando você acha que essa, vamos dizer assim, essa armação, ela pode ter sido desmobilizada quando eles perceberam que ia dar tudo errado? Você aceitou alguns casos importantes. Por exemplo, o padre Kelman já estava ali disponível para fazer a negociação. Fora isso, o ministro da Justiça, o ministro da Justiça não tinha nada para fazer no dia, estava pronto para resolver um problema como esse. Foi até o juiz de fora, estava a caminho do Rio de Janeiro e de repente resolveu negociar ali a distância, mas deu o telefonema e não foi mais adiante porque o Alexandre de Moraes disse textualmente que quem impedisse a prisão seria acusado de prevaricação. Você acha que o caldo entornou para essa estratégia? Quando o Roberto Jefferson resolveu dar uma de cavaleiro solitário e passou a atirar nas viaturas. Isso não estava no combinado. Estava em ele resistir lá, mas não jogar granada de efeito moral. Jogar granada de efeito moral e dar tiro e dar contoprosa. Tive três aí na minha linha de tiro e não quis matar. Ele é um ator. Ele é um ator. É um ator, realmente. Desde os tempos do povo. Desde os tempos do povo na TV. É isso. E quando você pega... Apareceu, né? Quando você pega esse cara, a mação que ele faz com a questão do mensalão, e a imprensa inteira vai atrás aí, por quê? Porque interessava. Hoje, se fosse o contrário, se a imprensa hoje estivesse a favor do Bolsonaro, infelizmente não estão e iam tratar como gesto heróico. Essa conversão da estrada de Damasco aí é um pé no saco, né? Mas não enganou ninguém, né? Até eu passei agora um vídeo aí do Jefferson falando como um pastor, né? E não ter sendo o maior presidente da história, que é Bolsonaro. Não tem como o Bolsonaro... E agora o Bolsonaro joga... O Bolsonaro, o senso de lealdade dele é zero, né? Aliás, a gente até podia ver esse vídeo, porque justamente a estratégia do Bolsonaro aí dos últimos dias é tentar se desvincular do Roberto Jefferson. A última agora, nessa entrevista que ele deu para o portal Metrópolis, foi dizer, não, ele é um amigo que cometeu besteira. Todo mundo tem um amigo que cometeu besteira. O Roberto Jefferson é isso, mas agora ele extrapolou. Que vai ser investigado por homicídio. Teve a história de que eu nunca fiz uma foto com ele. Essa história foi surreal. Não sei de onde ele tirou a ideia de falar uma bobagem dessa. Porque era evidentemente mentira. Outro dia deram aí aquele deputado que matou uma outra deputada para conseguir pegar o lugar. Isso aí, uns 20 anos atrás. E a única pessoa que saiu em defesa dele foi o Bolsonaro. Falou, pô, todo mundo tem um amigo bandido. Quem que não tem? É isso aí. Mas, ô Cacá, dá para a gente assistir aí o vídeo? Meu bem, amigo. Esse amigo de Jair, Esse amigo de Jair, Esse é o grande valor que eu posso exibir no presente, aos meus filhos, aos meus netos, para que eles contem na geração futura que o avô deles, o pai deles, foi amigo, foi voz, foi arcanjo na palavra E se precisar, Jair, da espada do maior presidente que esse país já deu. Isso aí, Messias Bolsonaro. Pois é, a gente está recebendo aqui várias mensagens. Aí o de Paiva, esse aí, o Jefferson derrubou o Bozo. O Josimar faz uma pergunta. A polícia no Rio é conhecida por matar inocentes com bala perdida. Dessa vez, por que nenhuma bala se perdeu? As balas do Jefferson também se perderam, né? O Sala 3. Todo bolsonarista é um pouco Jefferson. E Moema Bittencourt. O Bozo se ferrou. O Roberto Jefferson abandonado. Abandonado. Jogou para as cobras. A gente estava aqui no intervalo comentando, Nacif. Depois eu queria que o Claudio também falasse de um outro assunto, mas falando justamente de uma bolsa andava aí subindo novamente, o campo caindo e, de repente, o mau humor tomou. A bolsa despencou, o dólar subiu. Qual que é a diferença? A bolsa só pensa no dividendo no dia seguinte. Então, se for pensar em termos sistêmicos para o mercado, é evidente que esse desmonte do Brasil vai afetar todo mundo. Mas o que eles pensam? Com o Bolsonaro, o Bolsonaro reeleito, o Paulo Guedes completa lá o seu objetivo de privatização total da Petrobras. Então, é isso. E a Petrobras virou a maior. O que estão fazendo com a Petrobras é um crime, meio interpretando como empresa privada, distribuir mais do que o lucro, não investir. Então, o que o mercado pensa em si? Se entrar o Bolsonaro, a Petrobras e a Petrobras está garantindo a privatização. E o Lula já acenou que a Petrobras volta a ser uma empresa pública, mesmo mantendo o capital privado. E tem um movimento dentro dos assessores aí do Lula para fazer uma fusão entre Petrobras e a Petrobras e a Eletrobras para construir uma grande empresa de energia, já que a energia fóssil aí tem tempo de vida útil. Então, o mercado se move em função disso. Não é em função de achar que o Bolsonaro vai ser melhor governo, ou o Lula vai ser melhor governo. O mercado, se entra o Bolsonaro, a Petrobras vira totalmente privada e daí eles acabam de rapelar a Petrobras. Então, tem três anos aí de lucro pela frente e as ações da Petrobras disparam. Se pegar a bolsa, eu não acompanhei o que caiu, mas tem a impressão que o que caiu mais aí foi efetivamente Petrobras e Eletrobras. É, mas é um sinal, né? É um sinal de que o humor mudou, né? Sim! Eles estavam lidando ali com algumas pesquisas ali, não muito confiáveis, mas essas coisas de área do mercado, que eles estavam até animados com uma possível virada do Bolsonaro. É isso, é isso. Mas, aparentemente, estancou. Lembrando que nós tivemos duas, teremos essa semana aí até o fim, até o sábado, várias pesquisas. Duas saíram, o IPEC, o antigo Ibope, nos votos válidos, 54 a 46. O IPESP, 53 a 47, mostra que o Lula tem mantido uma diferença também nessa altura, sempre lembrando o cuidado que precisa ter com as pesquisas, mas os trequings também das pesquisas têm mostrado, por exemplo, uma vantagem consistente do Lula em Minas, apesar de toda a campanha que o Zema tem feito lá e, aparentemente, também tem reduzido a diferença a vantagem do Bolsonaro em São Paulo, mas, lembrando, o trequing serve mais, na verdade, para pegar essa macro tendência, saber se a coisa está indo, o rumo está indo e não necessariamente os números. Agora, Cláudio Couto, hoje vários embaixadores aí se manifestaram com medo de um capitólio no Brasil. A impressão particular que eu tenho é que essa malfadada tramóia do Roberto Jefferson, na verdade, esfria esse espírito, mas, obviamente, queria ouvi-lo. Você acha que o clima para um capitólio ou alguma coisa lá, capitólio, invasão do Supremo, ou algo parecido, ainda está no ar e ainda deveria nos preocupar? Eu acho que ainda a gente deve se preocupar, sim. Eu acho que essa maluquice do Roberto Jefferson tem claramente um efeito de prejudicar o Bolsonaro entre eleitores que ainda estão ali indecisos e que não sabem muito bem para onde correr. E aí, digamos, ficam mais hesitantes de correr para o lado do Bolsonaro. Acho que é desse ponto de vista, inclusive, que a gente falava agora há pouco, que foi um tiro no pé. Mas eu acho que pode ter efeitos ambíguos, embora eu acho que são duas partes disso. Até estava vendo aqui um comentário do Michael Strugali, que ele pergunta o seguinte, se a gente não acha que essa maluquice do Roberto Jefferson foi um apito de cachorro, para os malucos aí da militância radical do bolsonarismo resolverem criar uma confusão a partir da eleição de domingo. Eu acho que pode ter tido esse efeito num primeiro momento. Mas quando o Bolsonaro vem a público rifar o Roberto Jefferson, eu acho que ele acaba jogando um pouco de água nessa fervura, porque ele não passa confiança. Ele estimula o pessoal a agir. Quando alguém age, ele fala, ó, esse é bandido. Então, será que ele vai estar ao lado dessas pessoas numa eventual atuação depois? Ele vai depois tentar socorrer aqueles que, porventura, se aventurarem em nome dele? Imagino que essa pulga fica atrás da orelha de muito radical. Embora a gente sabe que quando se trata de fanático, de extremista, esses cálculos sempre são um pouco mais difíceis. Eles são cálculos que ficam em segundo plano em relação ao que as emoções mandam. Então, eu acredito que, na realidade, a gente pode ter efeitos ambíguos. Alguns podem ter se entusiasmado, podem ter se radicalizado ainda mais, ficado ainda mais indignados, enquanto outros podem simplesmente ficar ressabiados com a possibilidade de sequer terem solidariedade depois. Aliás, eu acho que vale a pena, inclusive, mencionar um caso interessante, que foi o do Alain dos Santos, aquele blogueiro lá, do youtuber do Terça Livre, que está foragido. Ele soltou um vídeo interessante esses dias, em que ele diz o seguinte, Xandão, você venceu. Você conseguiu botar um patriota contra o outro. Você conseguiu colocar o presidente Bolsonaro contra Roberto Jefferson. Tenho que admitir que dessa vez você ganhou. Ou seja, pode ser que esse evento tenha também, sob uma parcela dessa militância maluca, do bolsonarismo, um efeito desestimulante. Acaba produzindo um desânimo, porque, afinal de contas, dá para contar com esse capitão ou não? Ele sempre lança os seus ao mar. Lançou outros. Lançou até ex-mulher ao mar. Não vai, provavelmente, querer se sacrificar em prol de algum maluco que resolva se sacrificar por ele. Aliás, mesmo alguns malucos que fizeram isso lá atrás, digamos, num preâmbulo do que poderia ser o Capitólio Judiciário, porque não será no Congresso, se ocorrer, tende a ser no Supremo e no TSE, foram aqueles trezentos do Brasil. Inclusive, a Sarah Winter. Foram todos abandonados pelo bolsonarismo. Todos eles. Então, esse é o futuro de quem se alia ao Capitão do Povo. É, eu acho que tem um ponto que dava muita asa para o bolsonarismo, que era a sensação de impunidade. Ou seja, a partir do momento que o presidente vinha, fazia todos aqueles absurdos, todo mundo se sentiu liberado. E o que o Alexandre Moraes fez foi acabar com essa sensação de blindagem. quando ele pega aqueles empresários lá no WhatsApp brincando de conspiração, ali os caras começam a sentir a pessoa física, a pessoa física está ameaçada. daí ele, você começa, digamos, essa pressão, essa pressão dos empresários em cima de funcionários. Daí entra o Ministério Público do Trabalho e começa a aplicar a multa. Daí você começa esse general Paulo Sérgio fazer esse carnaval com as urnas eletrônicas. Daí vai o TCU em cima, vai o Alexandre em cima, pede os dados. Num primeiro momento, o Valente pega, vai lá conversar com o Alexandre Moraes e fica, pula fora, diz que não estavam fazendo auditoria, que estavam fazendo... Num segundo momento, esse é um ponto a se anotar, ele volta atrás e diz que só vai entregar o relatório no começo do ano. Então, para mim, fica mais... Você começa a jogar um conjunto de peças, que daí entra o Roberto Jefferson, que a ideia era criar um caos aí, o Bolsonaro perdendo as eleições, criar um caos entre as eleições e a posse do Lula, para justificar alguma aventura aí de estado de sítio, alguma coisa nesse sentido aí, porque não havia razão para esse recuo do Paulo Sérgio, a não ser que tivesse um endosso aí de... ou a pressão dos militares que estão com o Bolsonaro aí. Agora, esse gesto estabanado aí do Roberto Jefferson, se tivesse saído algemado, teria sido melhor, mas o gesto estabanado nele realmente traz uma dose de risco aí para esses aventureiros, mas é o seguinte, você tem o Brasil amado aí e esses caques aí, um bando de porra loucas aí que você não sabe o que vai. Eu acho que vai ter muita agitação entre a vitória do Lula, ocorrendo a vitória do Lula, e a posse dele. Aliás, o próprio Jefferson é um caque, né? Embora ele estivesse, vamos dizer, proibido de estar com as armas em casa, o fato é que, e claro, Granada não está incluído no pacote, mas ele é um caque. Então, a gente imagina o que pode acontecer com essas armas distribuídas a rodo, para além, claro, das armas que chegam no crime organizado, propriamente dito, tem essas na mão de bolsonaristas que podem resolver arrepiar se não ocorrer o resultado que eles esperam em 30 de outubro. Agora, olha a falta de controle, olha a falta de controle. Primeiro, pelo fato de estar em prisão domiciliar, não podia ter armas. O segundo, ele fez o registro das armas em Brasília. Não poderia ter transportado lá para a cidade dele. Você virou uma zona, virou uma zona. Não, então, uma das questões, para mim, é a seguinte, é, o quão difícil será é colocar isso no lugar? A bancada da bala aumentou, né? O Congresso é o que é, e vai depender de várias dessas medidas. Algumas, obviamente, você pode fazer por medida provisória, algumas coisas, acertar, mas algumas delas, você pode fazer de lei. E, digo, para fazer um recuo em relação à liberação generalizada de armas, não com a outra coisa. É, eu acho, vai ter que ter... Primeiro, você tem um desmonte que pode ser feito via decreto, evidentemente. Agora, uma coisa é aprovar isso na lei, ou, no caso, no decreto, na norma, né, para ser mais preciso. E outra coisa é ter consequência isso. Porque quem é que vai recolher essas águas? Qual vai ser a forma disso se fazer? Eu entendo que é um estrago de muito difícil reversão, aliás, como vários dos estragos do bolsonarismo. Assim como a devatação ambiental é uma coisa muito difícil de você corrigir, você vai o quê? Reflorestar tudo isso que foi destruído ao longo desse período? As mortes que se perderam durante a pandemia, que eram mortes evitáveis se o Bolsonaro tivesse adquirido vacina no tempo e não tivesse sabotado as medidas sanitárias o tempo inteiro, ou seja, são perdas irreversíveis. E eu vejo essa das armas como mais uma, porque as armas já estão nas mãos das pessoas. Imagina o aparato que teria que ser criado para poder recolher essas armas e ainda recolher essas armas que foram, de uma forma ou de outra, adquiridas por essas pessoas legalmente, porque a norma permitia. Então, teremos um problema sério. Eu acho que dá para estancar o processo, mas entendo que já passou uma boiada aí, para usar a imagem cara ao ex-ministro Salles, e essa boiada dificilmente volta. A gente não tem mais como reverter esse processo. Teremos obrigados a conviver no Brasil pelos próximos anos com uma imensa quantidade de armas legais, inclusive, algumas legais que chegam na mão da ilegalidade, mas legais em circulação na mão, sobretudo, de bolsonaristas, ou seja, de fascistas. É isso que a gente vai ter. Eu acho que... Eu acho que o que pode acontecer aí é o seguinte, entrando o governo Lula, que coloca, recoloca as forças, o Exército aí para recadastrar, obriga os CACs a recadastrar tudo, inclusive munição, munição que hoje em dia você não pode rastrear. E você tinha um general que começou, que soltou um conjunto de medidas aí para impedir esse afrouxamento, que foi afastado pelo Bolsonaro. Ou seja, tem generais sérios aí que vão assumir agora a função e devolver ao Exército uma função que ele jamais poderia ter abandonado. Então, eu acho que o recadastramento de armas vai ser o caminho aí para você ter algum controle. Eu queria, na verdade, ler um comentário de quem está assistindo aí pelo GGN, a Salete Farias, ela diz, diante desse tapa na cara dos policiais, seja eles quem forem, esperam despertar daqueles que não acordaram ainda, que as armas, para além da população, agem contra eles principalmente. Ou seja, mais armas na população, mais problemas para os policiais. O Sousa, Bozo e Bob Jeff, passas de terrorismo, um querer explodir a doutora e o outro atirem policial. Agora, eu queria colocar uma questão para vocês dois, Nassif e Cláudio Couto. A gente está aí há cinco dias das eleições, a gente falou bastante aqui do Alexandre de Moraes. Tirando o Lula, não falemos do Lula exatamente. Quem vocês acham que foram os grandes personagens dessa eleição nessa luta justamente para conter as barbaridades, seja quais elas forem? Além do Alexandre de Moraes, vem à mente alguém que tenha sido importante nesse processo? Olha, eu consideraria não só o Alexandre de Moraes, mas um conjunto de juízes do Supremo. Entendo que o Fachin acabou tendo um papel importante nesse momento, que a Rosa Weber teve um papel importante nesse momento. A Carmen Lúcia, até pelas vias mais transversas e inclusive na reta final, com esse episódio do Jefferson, porque isso produziu uma onda de solidariedade importante. Também teve um papel que eu acho que a gente deve considerar. E o Barroso lá atrás, a defesa que ele faz das urnas eleitorais. Acho que ele cometeu um erro sério, que foi aquele de convidar os militares a participarem da comissão. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma postura importante e institucional de defesa. Acho que o erro não tira a postura que ele efetivamente assumiu. Isso se a gente pensar no plano judiciário. Entendo que houve também vários governadores ao longo do processo que se posicionaram e isso foi um posicionamento super relevante. Alguns, inclusive, saíram dos governos para concorrer a cargos, mas tiveram uma postura também de resistência ao Bolsonaro e até mesmo, veja só, veículos de mídia que ajudaram a alimentar o monstro e que, na reta final, começaram a fazer um mea culpa, praticamente. Olha, percebemos a enrascada em que nos metemos e começaram a ser muito mais críticos ao Bolsonaro e a tratar os diferentes como diferentes. Ou seja, aquela falsa equivalência que a gente viu muito lá atrás, jornal que se recusava chamar o Bolsonaro de extremista e agora reconhece que ele é, meio de comunicação televisiva, que tratava os dois candidatos lá atrás, Bolsonaro e Haddad, como se fossem simplesmente o candidato direita normal e o candidato esquerda. Pararam de fazer isso. Ou seja, aprenderam com os erros do passado. Acho que, neste momento, acabaram tendo um papel. A gente pode até cobrar a fatura do passado, mas, neste momento, o papel também é importante, precisa ser apentado. Eu vivi para ver o Demetrio Manioli, com toda a ênfase, dizer o seguinte, houve roubo na Petrobras, mas o Lula não está envolvido. Já o que se sabia desde que isso. Quer dizer, está faltando só o Sardenberg mesmo agora, né? Ah, o Sardenberg, é. Tem gente. O Sardenberg, desde os anos 70, quando eu trabalhava com ele na Veja, ele já tinha essa história. Quem provocou a tortura foi a guerrilha, foi a luta armada que é responsável. Não adianta, Sardenberg é casos perdidos. Mas é interessante pegar a Miriam, a Miriam foi a que mais cavalgou lá, dentro da Globo, cavalgou a Lava Jato. Ela foi em lançamento de livro. Na minha cidade tem uma feira de livro lá, que ela e os filhos foram lá com Dalanhol, foram... E ela está tendo uma atitude corajosa aqui contra... Mas não é só a questão... É Bolsonaro. O que parece aí é que, digamos, essa explosão da miséria, da fome aí nos últimos anos aí, trouxe para aquela parte mais racional do mercado essa percepção de que o excesso de exploração leva a uma dissolução do tecido social que destrói sociedades. E nós temos já o exemplo desse ultraliberalismo que vem desde Temer aí. que fizeram todas as concessões aí, todas as concessões possíveis, é só para negócio. Quando você pega a economia como um todo, uma das multinacionais mais antigas aqui do Brasil, que era a Ford, foi embora, porque não tem mercado de consumo. Então, o que a gente está vendo, e daí o Amínio Fraga aí é o primeiro a passar, mas a Miriam, a Miriam é quando ela é... A Miriam, ela é... Ela não é um Barroso. O Barroso, qualquer mudança de vento, o Barroso... A Miriam, ela já pega aqueles ventos mais altos e acompanha os ventos. Então, é um bom sinalizador. Já indo contra esse ultraliberalismo, a gente está vendo decisões do Supremo agora em favor de direitos de trabalhadores. Eles estão começando a entender esse ponto importante aí, que a grande mídia aí e o judiciário, que foram os grandes atores aí na derrocada das instituições, aparentemente aprenderam essa loucura que é você destruir o adversário, tratar o adversário como inimigo e permitir essa superexploração. Pega o próprio Barroso. O Barroso, o guru dele era o Flávio Rocha, rapaz. E daí a gente vê uma coisa maluca, que é a formação de imagem no meio jurídico. É uma loucura. Quando entrou o Barroso, aí o pessoal... Pô, eu até escrevi. Eu falei, pô, não tem... Eu tenho pessoas que fui o primeiro a falar do iluminismo. Porque se eu consultava aqui os juristas que se respeitavam... Não, o Barroso é um grande constitucionalista. Daí ele vai para Harvard e publica um trabalho sobre o Brasil, em forma de tese acadêmica, tudo. Que era um amontoado de lugar comum, de orelha de brasileiristas. Pegando todos aqueles estereótipos, que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é isso, que o brasileiro é aquilo. Como que um cara desse cria a reputação de jurista? Daí você vai ver os juristas mesmo, um lendo o streck, ou vai ver os estrangeiros, o italiano. Então, você criou aí... E um pessoal que, quando começa a dissolução da democracia, lá atrás, começa com o Messalão, depois vem com a Lava Jato, eles viram o vácuo montado, formado, e falaram, eu que vou ocupar esse lugar. O Barroso escrevia que era Joaquim Nabucco, Santiago Dantas... Não, Joaquim Nabucco, Rui Babosa, Santiago Dantas, e ele, os juristas que se tornaram políticos. Um grau de ignorância e de deslumbramento. E quando ele convoca, a diferença dele e do Gilmar, né? O Gilmar fez tudo isso aí, mas o Gilmar, ele tem uma visão de história, de Estado e de papel das instituições, que no meio do caminho ele percebeu que estavam criando monstros e recuou. Em relação aos militares, ele jamais cometeria essa loucura de trazer os militares para acompanhar a eleições, né? Mas o importante é que todos eles aí, a Camilúcia, a Rosa Weber, a Rosa Weber que deu o voto mais maluco lá da... Aquele voto de acompanhar a colegialidade... A maioria que ela formava a maioria. É, ela era o voto de desempate e ela acompanhou a colegialidade de um dos lados aí. Então, aparentemente, a mídia, não sei, a mídia, o próximo vento, não sei o que faz. Mas o Judiciário Supremo, principalmente aí, essa atuação do Alexandre Moraes aí, que todo mundo fala, está exorbitando. O importante é que quando passar o perigo, eles voltem aos trilhos novamente. Se voltar aos trilhos, entra para a história, né? Sim, porque é uma situação excepcional, num processo que é o seguinte, não poderia vacilar como a Rosa Weber vacilou em 2018, né? A Rosa Weber tinha todos os elementos para agir e não quis e nem soube agir. Podemos, talvez, dizer em defesa dela que aquela foi a primeira experiência de ampla campanha via redes sociais e fake news e, portanto, não havia instrumentos nem preparo para isso. Mas, de qualquer forma, em vários momentos já estava evidente que estava acontecendo e ela não fez nada. O Nelson Candelari aqui, Carvalho Vilhena, que nos acompanha, disse que para a imprensa não dá para passar pano. Eu queria acrescentar aqui também uma coisa sobre o Barroso, que conhecendo o Barroso de outras eras, já que ele foi um dos mais ativos advogados, o Daniel Dantas, eu nunca tive nenhuma ilusão em relação ao Barroso. Ah, ele foi o Daniel Dantas também? É, foi. Qual advogado no Rio de Janeiro não foi o advogado do Daniel Dantas? Eu não conheço nenhum dos importantes, né? A Maria Fernanda, o joio e o trigo se discerniram com contraste. E a gente teve aqui a presença de um bolsonarista, é sempre bom ter aqui a pluralidade do pensamento bolsonarista. O Cleiton, Jair, o Brentani, vocês são todos safados e vermelhos. É um bolsonarista. Cláudio Couto, você é mais safado ou mais vermelho? Diga para mim. Olha, eu acho que eu estou mais vermelho agora, mas por causa de não ter passado protetor solar. Pensando agora nessa reta final, Couto e Nassif, por que vocês estão, obviamente, não dá para fazer previsão com o futuro, que ninguém aqui é astrólogo, né? Mas o Nassif, por exemplo, citou no intervalo aí uma astróloga que tem feito previsões aí, que aparentemente é ouvida pela campanha do Lula sobre o rumo das coisas, mas se fosse para indicar um temor, um temor nesses cinco dias, qual seria? Olha, desde o início, os riscos que a gente via aí era a tentativa de criar um incêndio do hashtag aí, né? Ou seja, você fazer uma ação aí, algum atentado, tudo e atribuir atletistas, né? Esse episódio do Roberto Jefferson mostra um grau de desespero muito acentuado. Então, eu não... São poucos dias aí para criar fatos e fakes, factóides aí. Eu acho que a essa altura tem que ser algo de muito impacto. O factóide aí do gênero do Silvio Santos, do Fábio Faria, foi já uma demonstração de desespero, né? De quem está percebendo que vai perder e está querendo justificar depois um apelo ao tapetão. Eu acho que é isso. E se enxergar outra situação... E, claro, né? Distrair a atenção do que está rolando aí no caso do Roberto Jefferson, mesmo da discussão sobre o não reajuste do mínimo, criar um espantalho ali para ser brandido. Mas também acredito que tem um segundo efeito, isso, pelo menos intencionado, se ele vai produzir, se produzir de fato é outra história, que é de ajudar ainda a tumultuar ainda mais o processo eleitoral, desacreditando a gestão que o TSE faz no processo. Porque é algo do tipo, onde estava o TSE que não viu esta fraude? É isso que eles estão querendo novamente fazer. Para você ver, foi um traque, né? Que o Alexandre Moraes imediatamente... Trocou. E trocou, porque ele falou, olha, isso aqui é uma leveandade se não for verdade. Então traga as provas, porque se não trouxer, vocês é que são criminosos. Por isso eu acho que se houver algum fato agora até domingo, vai ser um fato de... Tipo um incêndio de hashtag aí, porque o desespero deles é muito grande. É nesse nível. Sim. É nesse nível. E depois do... Porque veja bem, esse caso de ontem foi patético, né? Foi patético, porque não aconteceu nada, nada. Em cima da bucha o Alexandre acabou com isso. O que pode vir mais? O que vamos... Querer atribuir a Lula... Está todo mundo estratificado já. Os votos no Bolsonaro, os votos no Lula e um pouquinho para ser conquistado. Então tem que ser algo de alto impacto explosivo. Então se vier algo ainda aí nesse período, vai ser... Eu não duvido, né? Um atentado, alguma coisa assim, que crie uma comoção nacional. Porque fora atentados e simulações aí de atentados, eu não vejo nada que possa, no campo aí digital, inverter essa onda. E vamos pegar um caso. Se a gente for pegar a campanha de ambos agora aí, o Bolsonaro é reunião com o prefeito aqui, reunião com o prefeito ali, templo evangélico, e o Lula está levando multidões aí em todos os lugares, juiz de fora, tudo quanto é cidade. Aí você está vendo essas multidões. Então você tem... Houve uma inversão, realmente. Logo depois... Desculpa, só do ânimo, né? Não queria te retorpar. Só lembrando que lá atrás o Bolsonaro dizia que o Lula era um candidato que não podia sair na rua. E na verdade quem não está saindo na rua é ele, né? Então, no começo do segundo turno, depois da decepção aí com a votação do primeiro, você teve um baixo astral. E o Bolsonaro tem uma subida nesse período aí, mas hoje você vê uma reversão. E daí ameaça, CPI aí de instituto de pesquisa e tudo aí, né? Então, eu não sei. Eu acho que se tentar alguma coisa vai ser algo mais trágico, digamos assim. Agora, Cláudio Couto, quando a gente olha aí a média das pesquisas, no fundo, o que a gente está vendo é basicamente a manutenção da diferença do primeiro turno, né? Quer dizer, houve uma distribuição de votos, Tebet e Ciro meio a meio, e você tem aí seis milhões de votos. É mais ou menos isso que é o que está se desenhando neste momento, né? É, não, eu acho que é isso mesmo. O que era, aliás, em boa medida, desesperado, né? Primeiro porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil fazer uma virada do primeiro para o segundo turno. Não é que é impossível. Isso já aconteceu algumas vezes, mas é o menor número de casos, né? Na maioria das vezes o que acontece é a confirmação da ordem do primeiro turno. Pelo menos se você tem uma diferença que é superior, ali, digamos, 1%, que você não tem como saber, e ainda mais no caso desta eleição, em que a gente já tinha uma concentração de votos muito grande nos dois principais candidatos. Então, seria muito pouco provável, realmente, que houvesse uma reversão. Agora, o que também precisa ser observado, hoje saiu uma pesquisa da Abrapel, né? Ipesp, a Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais, que o Ipesp, lá do Lavareda, que tem promovido o levantamento, e tem uns dados ali, digamos, que merecem um pouco de atenção, né? E esse dado diz respeito ao quê? Diz respeito à chance que tem esse eleitor de efetivamente comparecer às urnas, né? Na Quest, o Felipe Nunes também está levantando ali o problema do chamado likely voter, né? O eleitor provável, eleitor propício a votar, mas esta aqui também traz uns dados curiosos, né? Só mencionando aqui. O primeiro pergunta sobre a distância da onde o eleitor mora para o local de votação, né? 81% dizem que votam perto, 14% longe, 4% muito longe. Isso no geral. Só que quando a gente vai para a coisa estratificada, entre o Lula há uma maioria que mora longe ou muito longe, 54%, enquanto para o Bolsonaro é o inverso, né? Porque o Lula tem 50 pontos percentuais, na média 49% a 54%. 49% votam perto, 54% do Lula votam longe. No caso do Bolsonaro, que tem nessa pesquisa do IPESP, 44%, 44% exatamente votam perto e 41% longe. Ou seja, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro hoje vota perto de casa, a maior parte dos eleitores do Lula vota longe, ainda que seja por uma diferença pequena. Mas o fato é, ela existe. E somando-se a isso, um outro dado, que é a questão da certeza ou não de votar. 84% do eleitorado diz que com certeza vai votar no próximo dia 30. Só que, quando a gente vai para os dois, Lula e Jair Bolsonaro, 82% do Lula, que tem certeza que vão votar, contra 89% do Bolsonaro. Então, é preciso ainda ter um pouco de atenção a essa questão da abstenção. Acho que, até por isso, essa medida que em várias capitais foi tomada, e talvez algumas outras cidades também, foi tomada de liberar o transporte gratuitamente para as pessoas votarem. Isso pode ter um impacto grande. A gente sabe que a abstenção tem sempre a ser maior nas camadas de renda mais baixa, e é onde o Lula tem uma intenção de voto maior. E, claro, que a questão do transporte, do deslocamento, pode ser um fator proibitivo para quem está com a sua renda comprometida. Se o transporte for gratuito, isso deixa de ser um fator, ou pelo menos deixa de ser um fator importante para essas pessoas. E aí elas têm mais possibilidade de votar. Então, eu acho que o comparecimento ainda é um elemento de preocupação para o qual a gente tem que dar uma certa atenção. Eu só gostaria de lembrar que o Barroso, ele autorizou as prefeituras a darem transporte gratuito, mas a decisão é do prefeito, né? Sim, a decisão é do prefeito. O que cria um viés também aí. Se você tem um prefeito pedido, ele vai facilitar. Se tem um prefeito bolsonarista, não vai dar. Não tem obrigatoriedade de fornecer o transporte. Agora, aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes, que é bolsonarista, resolveu liberar porque estava sob pressão. Em Minas, em vários municípios mineiros, você tem tido a liberação, inclusive em Belo Horizonte. Só que o Zema está contra, né? O Zema está dizendo que não pode liberar. Onde já se viu liberar? Está tentando barrar ou convencer alguns a não fazer, né? Exato. É a lógica do Partido Novo, né? Cada um de acordo com os seus méritos. É isso aí. Ainda que sejam méritos hereditários. Pô, você que é um estudioso da política brasileira, que já viu passar pelo Brasil, Antônio Carlos, Benedito Valadares, Geraldo Alckmin, Tancredo Neves. Minas merecia um Zema, rapaz. O problema é que Minas, ainda por cima, reelegeu o Zema. Puta vida! Reelegeu. Pior que o Nilton Cardoso. Os seus conterrâneos. O pessoal lá de Imposto de Caldas e adjacências. Pg. Eu só quero salientar... O Nilton Cardoso era engraçado, pelo menos. Tinha piada, tinha piada. Eu só quero salientar que o Pós-Caldas realmente foi um vexame. Mas Guaranésia, que é a terra da minha esposa lá, e da minha sogra. Cidade da minha sogra. Ah, é? Olha, o maior percentual de votos pro Lula de todo o país. O problema é que foram 4 mil votos de Lula e 2 mil de Bolsonaro. Mas você falou do Nilton Cardoso. Aqui, a gente tinha o Hélio Garcia aqui antes, né? E havia mensalmente um almoço, um jantar de jornalistas mineiros com Hélio Garcia. Que era uma graça, né? Porque todo mundo deixia a cara. E ele era um contador de caos fantástico. Daí veio o Nilton Cardoso. E o Mansur, que montava o jantar, veio comigo e falei, ah, não, Nilton Cardoso eu não vou, não. Mas que preconceito que é esse? Não, o problema com ele não é político. Eu acho que ele é um chato. E ele falou pro Nilton Cardoso, rapaz. Daí, eu tinha o programa na TV Gazeta, o Gilberto vai lá, espera acabar o programa, me arrasta até o Magsude, onde tinha o jantar, me põe do lado do Nilton Cardoso. Ele contava aquelas histórias mais sem graça e cutucava. O que achou o conterrâneo? Mas nem isso tem, rapaz. Agora o Zema, aquele... O Zema com aquele jeito, ele nunca poderia ser escolhido, se fosse no critério meritocrático do Novo, ele nunca ia ser escolhido daquele jeitinho dele, aquela coisinha mineira. Fazendo meme, fazendo meme. Parece que não foi. Agora, deixa eu ler alguns comentários. Por exemplo, a Lourdes Veríssimo, Bolsonaro não tem nada a ver com os erros de Roberto Jefferson. Então, Cláudio Couto, por favor, por favor. Não, não foi ele que mandou atirar em preposto de ditador. E nem foi ele que chamou o Alexandre Moraes de ditador, nem foi ele que falou que o povo armado precisa se defender dos ditadores. Mas, fora isso, não tem nada a ver mesmo. A Marina Souza, meu Deus, como pode? Espero que vocês tenham sonho com os anjos. Quantas mentiras! O Bolsonaro não está saindo porque não tem tempo. A gente sabe que o Bolsonaro também trabalha muito, a gente sabe o quanto ele gosta de trabalhar. O filosófico, aqui em Sergipe, no Nordeste, não tem espaço para o ódio de simulação. É Lula de novo, nos braços do povo. O Augusto Batista, o Fábio Faria estava enlouquecido. A Moen Abitengu, que faz uma pergunta aqui. Ah, o Nascido José, Nascido, disse que São Tomé das Letras tem 75% com Lula, em São Tomé das Letras. São vantagens também que São Tomé das Letras já tem uma passagem também para outro mundo. Imaginamos que no espaço também o Lula está ganhando. A Moen Abitengu, será que as instituições, principalmente o STF, estão preparadas para os dois meses do caos que o Bolsonaro vai provocar caso o Lula vença? A gente já conversou sobre isso. Sim, sim. Eu acho que vai ter uma força aí que vai ter um papel fundamental que está ferida aí, que é a Polícia Federal. Eu tenho a impressão que a Polícia Federal vai ter um papel dos mais relevantes aí, com a demissão moral aí do superintendente da Polícia Federal e os policiais voltando a atuar dentro das regras do jogo. Agora eu queria só lembrar da matéria que a gente fez essa semana, que é outro problema que virou, que foi a Polícia Rodoviária Federal. A gente deu uma matéria no site essa semana. Tem um policial que se declarou nas redes sociais eleitor do Lula e está sofrendo uma ação interna, um processo administrativo, sendo que o diretor-geral da Polícia Rodoviária e o seu segundo na hierarquia declararam voto claramente para o Bolsonaro em vídeos e redes sociais, entre outros policiais. quer dizer, também claramente uma perseguição, sem falar, não estou falando de uma instituição pública, mas eu queria acrescentar também... Macartismo. Ah, isso, que também agora rola nas igrejas evangélicas, que também estão perseguindo fiéis. O Bolsonaro, quando não conseguiu aquele controle total sobre a Polícia Federal, ele fez a Polícia Rodoviária Federal, tentou criar um poder paralelo, tanto que deu atribuições para a Polícia Rodoviária Federal que ela não tinha antes. A Polícia Rodoviária Federal tinha um papel relevante no combate ao contrabando de armas, especialmente do porto de Itaguaí. Ele lembra toda a atuação dele lá no porto de Itaguaí, tirou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, afastou do porto fiscal e o policial federal que fazia uma fiscalização correta e depois mudou o posto da Polícia Rodoviária Federal que fiscalizava a estrada por onde passava o contrabando. E não houve reação. A Polícia Rodoviária Federal é uma que vai ter que ser... Era uma polícia que tinha a melhor imagem possível aí e foi arrebentada aí pelo bolsonarismo e pelos comandantes que ele colocou lá. Sim, sim. Agora, obviamente, sendo nós jornalistas e um cientista político, temos que trabalhar com todas as possibilidades. Eu queria saber em que grau vocês trabalham e o que vocês esperam, eventualmente uma surpresa no domingo, surpresas em relação ao que as pesquisas estão lidando, ou mostrando, de uma vitória do Bolsonaro, Claudio Couto e Nassif. Olha, eu acho que nesse momento, salvo algum evento muito fora do esperado, fora do normal, não é de se imaginar uma vitória do Bolsonaro no domingo. Claro, tem um problema que eu, inclusive, acabei de mencionar, quando eu apontei aí os dados que a pesquisa do IPESP traz, referentes à possibilidade de certos eleitores, sobretudo eleitores do Lula, se ausentarem no dia da votação. Se houver essa abstenção, isso pode criar algum tipo de problema, mas a distância, ainda é uma distância, eu colocaria assim, segura, pelo que as pesquisas têm mostrado. Inclusive, pegando, por exemplo, a pesquisa da Atlas, que saiu ontem, que também mostra uma distância razoável. A Atlas se aproximou bastante do resultado final no primeiro turno. Eu diria que, na verdade, a gente tem um cenário pouco provável. Agora, se ele ocorrer, e Bolsonaro vencer, o país terá um problema no próximo período, que será o problema de ter um presidente claramente autoritário, disposto a implantar um regime autoritário no país, com o Congresso disposto a servir para ele, para esse propósito, uma maioria congressual. Ou seja, uma certa lógica à la Orbán, ou à la Hugo Chávez, de você ter uma Assembleia Nacional, ou um parlamento, que ajuda o governo a criar uma autocracia eletiva, que você tem uma maioria momentânea, essa maioria é subservente, até porque muitos desses da base legislativa podem perceber que, a partir daí, eles sequer vão ter muitos problemas para se manter nos cargos que têm, porque a competição política vai ser rebaixada, como acontece exatamente nesses outros casos, como os dois aqui que eu acabei de mencionar. Então, acho que a vitória eventual do Lula tem ainda uma importância, mesmo para quem, digamos, vê no Lula um problema e vai votar nele, a contragosto, algo do tipo, que é o seguinte, o Lula oferece um contrapeso a um Congresso de ultradireita. Ao passo que o bolsonarismo, caso vitoroso para o Executivo, não só não oferece contrapeso, como se reforça com esse Congresso muito à direita. E aí a gente tem um perigo, realmente, de fechamento do regime, de desdemocratização definitiva do país. É, a mesma opinião. O Bolsonaro, com o Congresso... Porque é o seguinte, quando você pega o Congresso, você tem uma base bolsonarista de raiz, digamos assim, tem o pessoal mais tosco, tem o centrão. Então, digamos, com o Bolsonaro presidente, ele arrasta os dois. O Congresso, ele já conseguiu, nesse período aí, com o orçamento secreto, um poder que ele jamais imaginou aqui, inclusive de enriquecimento individual de parlamentares. O Supremo vai ser esnigalhado, vai aumentar o número de ministros. Ou seja, a democracia vai para o vinagre. E mais com... Vai aumentar a cooptação das forças armadas aí, com emprego e negócios, como está ocorrendo. Então, aí você entra num terreno. E, ao mesmo tempo, um terreno de destruição social que vai se ampliar. Os grandes negócios vão prosseguir, venda de Petrobras e tudo aí. A miséria vai continuar, porque o padrão... O padrão Paulo Guedes é esse mesmo aí. E daí você tem um desbonte do país como nunca ocorreu na história, eu acho, de nenhum país das grandes economias. Agora, o Lula ontem, na PUC, ele deixou bem claro. Não vai ser um governo do PT. Vai ser um governo de coalizão. Ele vai ser um governo de transição. E, nisso, o papel da Marina Silva e da Simone Tevez tem sido muito, muito, muito relevante. É interessante a gente tentar ver o que é essa coalizão. O Lula não vai radicalizar em muitos pontos, mas tem alguns pontos de consenso que vão ser centrais na política do Lula. Que já estão virando consenso. Um, o combate à miséria e a reconstrução do SUS. São dois pontos que... O outro é o uso das estatais e do BNDES para injetar dinheiro, para fazer a economia voltar a andar. Então, esses pontos, eu acho que não tem mais dúvidas aí. Não tem mais dúvidas. Isso aí é algo que você pega os economistas aí que estão vindo aí do real e tudo aí. Já tem um consenso em cima disso. A grande discussão vai ser sobre o papel do Banco Central e da política monetária. que é um ponto que dá para discutir também. O Lula tem bons... Ele tem bons interlocutores econômicos aí com ideias inovadoras aí para... Que a gente entrou nessa amadilha do ultraliberalismo, o mundo inteiro discutindo aí a mudança, o padrão de política monetária, metas inflacionárias, essas coisas que nunca tiveram adesão com o mundo real. Então, eu acho que você vai ter no primeiro ano do Lula aí uma transição, uma grande discussão para a política monetária eventualmente no segundo ano poder ter mudanças. Mas em relação a esses outros pontos, eu acho que tem um consenso e a gente vai ter o grande fator de coesão desse pacto suprapatidário do Lula, que é o fantasma do bolsonarismo. Esse é o fator de coesão. O pessoal já sabe que se der moleza o vampiro volta que nem o Trump está voltando também. Então, vai ser um governo de transição efetivamente. Eu acho que nesse período de quatro anos, se o Lula tocar esses quatro anos, vai ser não só a reconstrução do país, mas a reconstrução do sistema partidário também, que foi desmontado. A rigor, você tem um partido político que é o PT. Você vai ter que abrir espaço para uma direita civilizada. Eu acho que o aprofundamento da democracia aqui vai ser uma outra pedra de toque dele com as conferências nacionais, com a convocação de empresários, movimentos sociais e tudo para discutir as políticas públicas. Eu acho que ele vai ser um grande maestro trazendo pessoas de todas as áreas para discutir as suas políticas públicas. E vai ter que naturalizar o Arthur Lira e companhia, para matar essa ideia do semipresidencialismo, que é uma das coisas que também é outro fantasma. que... É, mas com o Arthur Lira, basta você tornar o orçamento aberto aí. O Arthur Lira é um caso de polícia, é um caso de polícia. Então, você abre os dados do orçamento, abre lá o sigilo de 100 anos e põe a polícia correndo atrás dele, porque ele vai se mandar correndo aí. Olha, a gente vai ter fortes emoções. Fortes emoções. Uma última pergunta para o Cláudio Couto, para uma resposta relativamente rápida, se possível. Desses 50 milhões, 50 e tantos milhões do Bolsonaro, o quanto isso dá para recuperar para a ideia de uma discussão democrática? O quanto disso é, vamos dizer assim, é reintegrável às ideias básicas de república e democracia? Olha, se a gente considerar que ao longo de praticamente todo o mandato, o Bolsonaro sempre conseguiu reter ali 30% do eleitorado como muito fortemente fiel a ele, e a gente pode dizer que hoje tem alguma coisa como quase metade do eleitorado a favor do Bolsonaro, pelo menos nessa disputa de segundo turno, eu tiraria um pouco a diferença disso. Eu diria que tem aí uns 20% desses 50 milhões, desses 50% quase que ele tem, que são ainda recuperáveis, mas eu não seria muito mais otimista do que isso, pelo menos não no curto prazo. Eu acho que realmente a gente tem uma parcela significativa da população brasileira que se radicalizou de uma tal forma direita que vai demorar muito para cair essa ficha. Eu acho que a gente entrou numa seara muito perigosa de gente que, enfim, tem como referência comportamentos como esse do Bolsonaro, o culto à violência que ele faz, a desconsideração da pluralidade como uma coisa positiva na sociedade, a desconsideração da democracia, como democracia realmente é, essa pesquisa do Datafolha recente ali que mostra que tem uma grande maioria da população que apoia a democracia, o problema é o que eles estão entendendo por democracia? O que eles estão entendendo por democracia são o governo dos iguais, o governo para aqueles que pensam como eu, a maioria, e a minoria que seja extirpada, o heterogêneo que seja eliminado, e eu acho que esses aí vai demorar muito para a gente recuperar. Muito bem, lembrando, cinco dias, eu vou dar aqui minhas recomendações, mas também deixa o Claudio Conto e o Nacifo também se quiser, eu recomendo muita tranquilidade, um cafezinho, um chazinho, uma cervejinha, um vinhozinho, fé, caridade, esperança, como diriam os que têm fé, e é isso, cinco dias, muita calma e muita concentração e muita atenção nesses dias. Nacifo Conto? Eu, por via das dúvidas, eu já estou solicitando ao Bar do Alemão que se prepare para abrir as portas aí para o final do domingo aí para uma grande celebração de choro, mas choro só na música. Bar do Alemão ali da Avenida Antártica, é esse que você está falando? Ah, então vou lá ver o Nacifo tocar. Bem, a minha recomendação é muito na linha do que vocês fizeram aí, Sérgio e Nacifo, muita tranquilidade, muita calma e de preferência também muita música, porque senão fica difícil segurar esse rojão até domingo, como diria o Gonzaguinho. Bem, eu agradeço quem nos acompanha até agora, agradeço ao Nacifo, ao Cláudio Couto, a honra de poder participar com vocês desse programa, lembrando que vocês podem assistir esse programa tanto no canal do VGN, quanto no canal da Carta, quanto no Fora da Política Não Há Salvação, se inscrevam nesses canais, apoiem, doem, façam o que quiserem, nos ajudem a crescer aí na audiência, aí na influência no YouTube e vamos até a próxima, na terça-feira que vem a gente estará aqui discutindo aí já com os resultados na mão e saberemos qual será o destino desse país. Então, até a próxima e vamos lá. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fora da Política Não Há Salvação Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.